Qual motivo, razão ou circunstância o Vitinho e o Anderson ficaram em Porto Alegre e o Luke e o Rafael Moura viajaram? Pelo amor de Deus, me explica isso. Olha, Baldas, por opção do técnico Diego Aguirre, o que o diretor de futebol Carlos Peregrini me falou num bate-papo que eu tive com ele, é o seguinte, que era preferível deixar esses jogadores em Porto Alegre do que deixar no banco de reservas, por exemplo, hoje, ou até ficar de fora do banco. Existem dois jogadores que ficam de fora hoje e preparar esses atletas para o jogo do gauchão contra o Brasil de Pelotas. É uma ideia do técnico Diego Aguirre, a montagem da escalação, mas é preferível daqui a pouco não trazer os jogadores para Santiago e não serem utilizados, ficarem no banco durante os 90 minutos e preparar para um jogo decisivo no gauchão. Aí saiu o Peregrini com todo o respeito, o Peregrini que chegou agora no futebol, né? Está chegando agora, chegou ali e tal, assumiu agora o cara, uma encrenca, o vice-futebol faleceu. Está bem, ele é diretor, quem manda é o presidente Pífero, mas não pode subestimar a nossa inteligência, né? Não pode subestimar. Então ele tem que dizer, isso é uma decisão técnica, mais fácil, lava as mãos. Em primeiro lugar, a Guigui, ele vai pagar a conta hoje, à noite, o jogo é às 10, né? À meia-noite ele paga essa conta, ou não. Ganha o jogo com o gol do Rafael Moura, com o gol do Luke, está bem, está resolvido, a gente pode ficar na dúvida. Agora, perde o jogo e não tem no banco, nem o Vitinho. O Newton também não foi, mas desse já era um pouco esperado. Eu acho que o Anderson é o mais importante. Mas não tem o Anderson? Não, não. Meneghete, decisão técnica, não. Decisão do técnico, sim. Sim. Mas técnica não é cabimento. Mas ele pode justificar que é decisão do técnico. Está bem. Porque técnico... Não tem coisas que não podem ser ditas. Está bem raso, aí é outra coisa. Mas aí que está, não é o não... É um pneu minha, tem certeza que não é uma decisão por técnica do jogador. Então está. Essa é uma decisão política, Baltasco, que envolve comissão técnica, envolve presidência, comissão técnica, direção de futebol e todo mundo. Tu não tira dois jogadores, do tamanho desses jogadores, do ponto de vista de investimentos, numa decisão como essa que o Inter joga hoje, por nada. É certo que há um fator que não está sendo tratado publicamente, mas há um fator extra-campo que está levando a essa decisão. E a direção está dando uma explicação para a Inglês. Eu acho que a decisão é disciplinar. Bom. Eu acho que é. Eu acho que não tem a informação que é disciplinar. Porque essa explicação tem que ser dada, Meneghete. Não, porque a explicação do Pelegrini não é resíduo. Não, mas é óbvio. Não vai dar essa explicação. É resíduo, gente. Como é que tu vai dizer o seguinte? Quer dizer, tem um jogador que é titular, tem outro que é no reserva imediato. Não, não. Vamos deixar o Guedes se preparando para o outro jogo aqui. É melhor se preparar do que ficar no banco de reservas. Mas vem cá. Não, né? Eu não sou idiota. Vem cá. A verdadeira explicação é de economia interna. O Inter não vai tratar publicamente. Bom, tá bem. Então tem problema. Seria mais lógico. Então tem problema acontecendo. Porque, tecnicamente, o Vitinho seria uma bela opção de banco de reservas para entrar no segundo tempo. Aliás, eu, por mim, ele seria titular no lugar do Jorge Henrique. E o Anderson seria uma bela opção para estar no time também, porque é um jogador que faz uma movimentação de meio campo. Só tem ele e o Arantes. Mas aí eu vou falar novamente uma tese que eu já tenho falado. Quando existe uma coisa muito óbvia, que todo mundo vê, por que o fulano não está jogando, por que o tal jogador não está jogando, é porque tem alguma coisa que a gente não está vendo. Não consegue enxergar. Eu ainda acho que o Rafael Moura será útil. Exemplo. Ele pode ser útil. De repente, o Vitinho vai precisar, mesmo que não se jogue mais, ainda na pressão, o Baldasso, se coloca lá no setor. Ele pode ser útil. Mas tu concorda comigo que se tu tem ele e o Vitinho e o Anderson, o último a tu levar é o Rafael Moura, né? Para mim, seria o primeiro o Anderson. O Anderson, para mim, sim, é um jogador que poderia fazer a diferença. Porque o Vitinho ainda tem o Sacha, tu tem o Nymar, tem jogadores de velocidade que podem dar. É que o Anderson já deu mais resposta esse ano do que o Vitinho. O Anderson está numa crescente. Estão enxergando. Ao contrário do Vitinho, o Anderson está numa crescente. O Anderson pediu sequência, inclusive. Matheus, mais informações aí de Santiago. Como é que está este ambiente da delegação colorada? Um ambiente muito tranquilo, viu, Meneghete? Justamente fazendo esses cálculos quanto à perspectiva de chegar até a liderança do grupo, né? Terminar essa rodada, essa fase de grupos da Libertadores como líder do seu grupo para, teoricamente, entre aspas, ter uma sequência mais fácil a partir das oitavas de final da competição. Mas é essa avaliação que se faz, né? De um empate sendo um bom resultado hoje aqui em Santiago contra a Universidade de Chile para esse confronto contra o The Strongers, que é um confronto direto no estádio Berahil. Essa é a perspectiva e os cálculos que o Inter vem fazendo nessa Libertadores da América ao final dessa fase de grupos. O time está encaminhado, né? Não tem dúvidas quanto à escalação. Ontem foi feito um trabalho intenso de bola parada aérea defensiva, muito orientado pelo técnico Diego Aguirre. Até ele pediu para não ter filmagens durante esse período do treinamento. É um dos cuidados que tem. O Alan Costa, por exemplo, é a novidade. É um jogador mais alto também e pode ajudar o Inter nessa função. O Inter muito tranquilo, bastante acomodado aí para o jogo contra a Laú. Bem focado para o confronto de logo mais às 10 horas da noite no histórico estádio nacional. O D'Alessandro falou hoje pela manhã aí em Santiago, né? Ele falou ontem, na verdade, viu, Meraguete? Na chegada da delegação aqui em Santiago, conversou com a imprensa chilena e falou que vai ser uma partida linda na avaliação dele. E o que ele acredita que vai ser do jogo é um jogo bastante aberto, as duas equipes atacando. A Laú por uma necessidade de vitória para seguir com vida dentro desse grupo da Libertadores da América e o Inter, pelas suas características. Então, vai ser um jogo de bastante ataque entre as duas equipes. Essa é a definição do D'Alessandro. E também foi muito questionado pelo Arangues, né? A imprensa chilena só fala do Arangues aqui pela identificação que o jogador tem, claro, com a Laú, com a seleção chilena e tudo mais. É o jogador mais lembrado do Internacional. O D'Alessandro foi questionado quanto a isso, elogiou muito o seu companheiro. O Arangues que volta hoje ao time do Internacional recuperado da sua lesão é um dos destaques também para o confronto dessa noite. E a torcida da Laú tira muitas fotos com ele. Em todo lugar que ele passa, na concentração e tudo mais, a torcida da Universidade de Chile sempre parando o Arangues e ele sempre atenciou tirando as fotos. Um abraço, Matheus. Bom almoço, uma boa caçuela de frutos do mar. Tome um carmener tinto aí nacional que você estará muito bem. Depois durma aquela cesta até as seis da tarde. Tá fechado, Belegate. Pode deixar. E olha, frio aqui, viu? A temperatura à noite chega na casa dos oito graus. É isso que o Inter vai enfrentar para o confronto de logo mais um frio também. Mas um gramado espetacular. O gramado do estádio nacional é excelente. Vai receber a final da Copa América, que vai acontecer aqui no Chile no mês de junho. Um abraço, Matheus. Tu sabe muito bem, Belegate, que repórter come um sanduíche e toma água da torneira para poupar diária. E tu vem com esse papo de vinho. Um carmener hoje nacional, um velho rinco da casa mesmo, que tá bem. O D'Alessandro vai ser o nome do jogo hoje. Meu palpite. D'Alessandro é o nome do jogo. Aliás, essa é uma realidade de quem acompanha futebol e quem conhece futebol. E eu ainda peguei essa fase como repórter, de viajar com o Inter, com o D'Alessandro no grupo. Tu vai em qualquer lugar da América Latina, é o Inter do D'Alessandro. É o Inter do D'Alessandro. Por tudo que ele construiu, por tudo aquilo que faz dele um jogador indiscutível hoje. Muito bem, vamos ao intervalo e seguiremos de volta com os donos da bola. Sucesso com as mulheres, hein? Renato Gaúcho? Que sucesso. Olha lá, o povo fala. Mexendo no cabelo é um sinal. Como o Plata apontando pra você. Tá na sua. Você tem razão. Olha só aquela deusa vindo na minha direção. É um sinal, né? Que sinal? Tá maluco? Vai aí! Escute o Renato Gaúcho que existe em você. Pode ser Pepsi, pode ser agora. Olá, você não pode perder nesse sábado, nove e meia da manhã, o Band Motores, que vai trazer o lançamento da semana, Peugeot 2008, e também uma relação de amor entre John Winston e o Mitsubishi Lancer Evo. Confira, sábado, nove e meia, a gente volta, rodando. Band Motores. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa. Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. O narrador José Aldo Pinheiro está na marca do pênalti. A pergunta, José Aldo, vem do nosso telespectador, Rua Silva. Fala, Rua. O que é um absurdo maior? O Ribeiro Neto dizer aqui que o Fabrício era até então o principal jogador do Inter ou o Baldasso dizer que o Luan é quase um rivaldo? Ambos têm autoridade para dizer o que acharem adequado. Mesmo que seja uma bobagem. Olha aqui, eu fecho com alguns recados dos colorados sobre o jogo de hoje. O César está dizendo que tem medo dessa escalação, mas que o Inter vai ganhar com dois do D'Alessandro e um do Riemann. O Luiz Fernando está brincando. O microfone do Baldasso caiu no chão. Pênalti para o Inter, está dizendo o Luiz Fernando. O Inter entra em campo hoje sem nenhum reforço. Falou o Rodrigo, é verdade. O William, posso queimar a língua, mas vai ser horrível como nos outros jogos. Mas o Inter vai ganhar, segundo ele. E o Fernando está dizendo que esse técnico é inventor. Os jogadores só pensam no salário e ainda atiram a camisa, o manto no chão. Segundo ele, está difícil, menanguete. É, o pênalti foi marcado e o Ribeiro Neto cobrou para fora. Voltaremos amanhã, uma da tarde. Tchau. Tchau.